Para a abertura dos dedos, principalmente quem quer fazer acordes e tudo mais, eu vou pegar essa parte e essa parte aqui, ó, da minha mão direita, que vai me auxiliar na abertura aqui da mão esquerda. Então, o que eu faço? Eu encaixo aqui, tá? E vou abrindo moderadamente. Não force demais. Na verdade, não force nada. Faça com moderação. Esse tipo de exercício, você tem que sentir um bem-estar. Não vá ao extremo do seu limite e mantenha. Você vai começar a ter mais abertura na hora de montar acordes e tudo mais. Vai ajudar bastante nas aberturas para fazer as famosas aranhas, né? Dá um like, clica no sininho para você receber por meio toda vez que eu mandar um vídeo novo. Se inscreve no canal, compartilha com a galera, com quem você acha que precisa estar treinando abertura. E deixa um comentário, tá bom? Obrigado pela sua atenção. Valeu!